Olá, caro aluno! Hoje nós vamos falar sobre o sexto dia da criação, ok? Vamos lá! No sexto dia da criação, nós vamos ver sobre a criação dos animais, a criação do homem também. Você tem um PDF embaixo do seu vídeo, embaixo aqui do vídeo. Então, eu sugiro que você faça o download para acompanhar a leitura junto comigo, tá bom? Então, versículos 24 ao 29, começamos a leitura com o versículo 24. E disse Deus que a terra tire todo tipo de criatura vivente, gado, coisas restejantes e bestas de toda espécie. E assim foi. Nesse trecho aqui, Urashi, ele sente uma dificuldade. A primeira dificuldade é, por que essa linguagem que a terra tire, por que não que a terra crie, ou que seja, seja o gado, seja os répteis, afinal de contas, nos outros dias está escrito que seja a luz, que seja o firmamento. Por que aqui a terra tire? Por que que mudou? Então, Urashi, ele responde, ele fala o seguinte, olha só, lá embaixo que a terra tire, isso é o que eu expliquei no versículo 14, que todas as coisas foram criadas no primeiro dia da criação, e foi apenas necessário tirá-las da terra. Então, todos os animais, eles já foram criados junto com a luz, no primeiro dia. Só que em cada dia Deus foi tirando, foi revelando, tá? A segunda dificuldade que nós temos aqui é, que ele menciona aqui dois tipos de animais, gado e bestas. Na verdade, a tradução gado não é uma tradução correta, não é a melhor tradução. Foi a única que a gente encontrou mais próxima, talvez, para expressar a ideia. Talvez seria melhor traduzir, talvez, animais e bestas. Por que? A pergunta é, por que, na verdade, dois tipos de animais ele define aqui? Quem são esses dois tipos? Então, o Ramban, sabe o Narmanides? Ele aqui já sentiu isso e já explica. Olha só, quem são esses gado? Em hebraico é behemah, ou animal. Então, essas são as espécies que comem grama. São delas domésticas ou selvagens. Então, aqui está incluso todos os animais que comem grama. Uma vaca, um bode, um bezerro, uma ovelha, um cabrito, um boi. E também, algum animal selvagem, como o touro, o búfalo, comem grama, mas são selvagens, tá? E quem seriam essas bestas? Bestas, em hebraico, é hayá, ou hayot. Quem são? E aí ele explica o Ramban, que são os animais que comem carne, que são os predadores. Os predadores englobam aí leão, tigre, leopardo, lobo, urso, todos aqueles que comem carne e são predadores, tá? Foram criados todos agora, nesse sexto dia. E aí, versículo 25, avançando. Deus fez as feras de toda espécie, e gado, o animal de toda espécie, e toda espécie de répteis da terra. E Deus viu que isso era bom. Aqui, surge uma questão. Por que que Deus repete, mais uma vez, sobre a criação? Então, a princípio, é fácil de você explicar. No versículo 24, ele fala da espécie como um todo. E no versículo 25, ele começa a falar que foram criadas as famílias dentro das espécies. Foram criadas não só as espécies de feras ou bestas, não somente as espécies de gado ou animais, mas sim o tigre, o leão, o leopardo, e assim por diante. O cachorro, e dentro do cachorro, o pitbull, e o doberman, e os outros. Mas aqui, os Forno, ele sente também essa dificuldade. Ele fala aqui, talvez ele queira dizer uma coisa mais específica. Qual seria? Vamos ler. Os Forno é um comentarista da Torá. Ele traz o seguinte. E Deus fez os animais da terra de acordo com sua espécie. Ele deu a cada espécie, sentidos e capacidades, de acordo com o que era necessário para aquela espécie. Então, não somente as espécies de uma maneira geral, mas as particularidades de cada uma. E não somente dividir em famílias, mas também ele deu aquilo que cada uma precisa para sobreviver. Para o camaleão, ele deu uma característica para ele poder se camuflar na árvore. Para o gambá, ele deu um cheiro para ele exalar, para se defender de suas presas. E assim por diante. Ele colocou dentro de cada espécie uma característica específica. É isso que ensina o versículo 25. E aí nós vamos para o versículo 26. Que é um versículo muito, muito polêmico. Um versículo muito, muito debatido. Porque tem uma coisa que chama muita atenção nele. Vamos ler. Olha só. Deus disse. Façamos o homem a nossa imagem. Conforme nossa semelhança. Opa, opa, opa. Como assim? Muitas perguntas aqui. Façamos no plural. Deus é um. Depois, nossa imagem e nossa semelhança. Como assim? É uma das regras. É um dos princípios básicos do judaísmo. Que Deus não tem forma. Que Deus não tem imagem. Como façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então aqui temos muitas explicações, gente. A gente vai pincelar algumas, tá? Difícil a gente entrar a fundo. Com todas as explicações. A gente precisa avançar. Mas vamos lá. Primeiro, uma explicação da Rassiduto, da Kabbalah. O que seria a nossa imagem e a nossa semelhança? Então nós temos, por exemplo, os profetas que viram a carruagem. Ezequiel, por exemplo. Ele fala na carruagem, quando ele viu que ele viu a carruagem. Viu um trono sobre a carruagem. Ele diz, ele menciona, Sobre o trono, tinha um formato de um homem. Quem é esse homem? Então é o seguinte. O trono representa o mundo de Briá. O mundo da criação. E a imagem sobre o trono, que está acima do trono, que está acima do trono, é o mundo de Atsiluto. O mundo da emanação. E essa imagem, na verdade, representava a Deus. Mas Deus não tem imagem. É verdade. Mas ele se revestiu. Ele colocou uma roupa chamada Dez Sefirot, dos Dez Atributos. E ele se apresenta nessa roupa, nesse formato. É claro que a gente não consegue entender Deus. Mas quando a Torá fala sobre Deus, ele usa formas antropomórficas para expressar para a gente o que seria alguma ideia. Então ele fala, e Deus falou. Ele fala que Deus tirou a gente com o braço erguido, com a mão forte. Como mão forte, Deus falou com a boca. Como assim? Então a Torá usa de termos antropomórficos, ele emula a imagem do homem, para que a gente possa entender Deus, de alguma maneira. Mas longe disso, Deus nos livre pensar que Deus tem forma. Isso é contra os princípios básicos do judaísmo. Então quando a gente menciona primeiro aqui, imagem e semelhança, nós estamos falando de uma imagem espiritual que Deus revestiu dela, que são as Dez Sefirot. O homem também, ele é formado pelas Dez Sefirot. Nossa inteligência, por exemplo, nosso cérebro, ele é dividido em três glóbulos, direito, esquerdo e traseiro. Existem também três atributos intelectuais, que é a Rurma, sabedoria, inteligência, binar e dat, compreensão aqui atrás. O braço direito, ele emula a bondade divina, o braço esquerdo a severidade e assim por diante. Então o homem foi feito a imagem de Deus, depois que Deus se revestiu nessas Dez Sefirot e se apresenta dessa forma, digamos assim. Isso é uma explicação que tem. Nós vemos aqui também que os comentaristas, sentindo isso, o Rashi principalmente, ele comenta em nossa imagem, ou seja, no nosso tipo, em nossa semelhança, com o poder de compreender e discernir. Ele dá uma outra explicação aqui, o Rashi, baseado no plano literal. O que a gente deu foi ligado com a parte mística, mas no plano literal, o único ser que tem discernimento quem é, é o homem. Nenhum outro ser, ele tem discernimento correto, ele tem a sabedoria que o homem tem. Até os animais, a sabedoria que eles têm é uma sabedoria muito limitada, limitada à sobrevivência, aos seus instintos básicos. Mas o homem, ele tem essa sabedoria. Então por isso, ele é a imagem de Deus. Ele tem o livre-arbítrio, os fornos. Ele fala o que significa a nossa imagem, é o livre-arbítrio. O único ser que realmente tem livre-arbítrio é o homem. Os animais não têm o livre-arbítrio. O homem, ele tem o livre-arbítrio de decidir o seu destino, o seu caminho. Ok. Agora a gente vai para a primeira questão. Como assim façamos o homem no plural? O Midrash, inclusive, conta a história de que Moisés, ele foi escrever a Torá. Deus vira para Moisés e fala, Moisés, oh, está pronto? Moisés falou, perfeito, todo poderoso Deus, pode mandar. Senhor, pode escrever. Pode falar que eu escrevo. Ele falou, não, você já está aí com papel, está pronto? Papel, está com pergaminho, com a tinta, com a pena? Moisés falou, estou. Deus falou, mas você está sentado? Está sentado ou está de pé? Estou sentado. Falou Moisés. Então está bom, então vamos lá. Façamos o homem. Moisés quase cai da cadeira. Como? Façamos no plural? Deus, façamos. Como eu vou escrever uma coisa dessa? Heresia. Só tem um. Deus falou, escreva. Quem quiser errar, deixa errar. E assim Moisés colocou, façamos o homem. Mas a resposta está onde? Estou no versículo 27. Lá está no singular. E criou Deus o homem, a sua imagem. Por que ele precisou escrever novamente? Criou Deus no singular. Para explicar que só tem um. Ah, mas então, de onde vem esse façamos? Então Horácio explica aqui, eu vou explicar para vocês oralmente, depois vocês podem ler. Que Deus, ele percebeu. Percebeu não, ele sabia. Que se ele cria um ser pensante, com discernimento e livre arbítrio aqui embaixo, teriam outros seres que ficariam com inveja e ciúmes. Quem são esses seres? Os anjos. Os anjos, eles também têm um conhecimento, um discernimento muito grande. Mais que seres humanos. Eles têm uma sabedoria maior que a nossa. Mas, se Deus criasse um ser pensante aqui, diferente deles, poderia haver aqui um certo tipo de ciúmes. Imagina, você tem uma empresa e você tem um vice-presidente, um vice-presidente que é o VP de vendas. Ele é responsável pelas vendas da empresa. E esse VP, ele tem, esse vice-presidente, ele tem compradores embaixo dele, tem diretores de compra ou gerentes. Imagina você como presidente, você tem essa autonomia, você pega e você contrata, sem falar com o diretor, uma opção de gerente, sem falar com o seu vice-presidente, opção de gerente ou diretores. E bota embaixo dele para ele administrar. Qual seria o sentimento desse vice-presidente? Ele ia se sentir um pouquinho enciumado, talvez. Principalmente se um desses diretores que você contratou começasse a trazer muitos bons resultados, com estratégias inovadoras na empresa. Isso deixaria o vice-presidente extremamente enciumado. Então, qual seria o procedimento correto a ser feito? O presidente, ele achando que aquela área está fraca, ele chama o vice-presidente e fala, o que podemos fazer? O que a gente pode fazer para melhorar? Você não está batendo as metas, o que a gente faz? Ele joga, fala, o que você acha de contratar alguns mais diretores para começarem novos projetos? O vice-presidente fala, eu estava pensando nisso. Boa ideia, vamos lá. Ele não se sente que foi tomada uma decisão sem passar por ele. Ele sente que ele faz parte dessa decisão. Ele se sente que ele contratou esse diretor também, pois com o aval dele, o presidente tomou essa atitude. Então, ele não vai ter ciúmes. A mesma coisa foi o que Deus fez aqui. Deus chamou os anjos, falou, gente, Mikael, Mikael, Gabriel, Rafael, o que vocês acham da gente criar um ser humano? Uma pessoa, um ser pensante, com discernimento lá na terra. Boa ideia. E aí, Deus pegou e criou. Então, essa explicação que você tem aí embaixo, se você quiser ler, só dá uma olhadinha. Embora este uso do plural possa dar aos hereges uma ocasião para se rebelar. Este uso do plural dá para aqueles que acreditam em três, falar, ó, está vendo? Está vendo? Ou seja, para argumentar em favor de seus próprios pontos de vista. Ainda assim, o versículo não se absteu de ensinar a conduta apropriada e a virtude da humildade. Mesmo que tenha um preço, o versículo, ele escreveu para ensinar para a gente uma conduta humilde. A saber qual que é, que o maior deve consultar e pedir permissão ao menor e não passar por cima dele, não pisar na cabeça dele. Pois se tivesse sido escrito, eu farei o homem, não poderíamos então ter aprendido que ele falou com o seu conselho judicial, com o tribunal celestial lá em cima, com os anjos, se aconselhou com eles para criar o homem, não. Mas sim, a gente achar que ele criou por si mesmo. E como uma refutação dos hereges, está escrito imediatamente após este versículo. E Deus criou o homem no singular. E não está escrito, e eles criaram. Ok? Então legal. Então aí fica essa explicação desse trecho. Agora tem uma explicação racística muito bonita que eu queria complementar aqui para finalizar essa aula. A explicação racística do Façamos Homem é o seguinte. Deus, ele criou você e ele fez uma parceria com você. Ele te deu um potencial incrível. Ele te deu forças maravilhosas, que talvez nem você conheça. Mas você tem um poder gigante de fazer muita coisa boa. De melhorar a sua vida, de melhorar a sua personalidade. Em todos os aspectos, de controlar os seus instintos, os seus impulsos, você tem uma força que você talvez não conheça. Que talvez só o Rebe conheça a força que você tem. Mas é uma força muito grande. Para ser uma pessoa feliz, uma pessoa saudável, de mente e espírito. Uma pessoa vencedora na vida. Uma pessoa refinada. Uma pessoa que faz o bem e que ajuda a todo mundo. Você tem esse potencial. Talvez você não veja isso ainda. Então Deus te fala aqui. Façamos o homem. Eu te dou a força, eu te dou o potencial. E você revela a ele. Revela esse homem perfeito que tem dentro de você. Então esse é o Façamos Homem. É uma parceria que a gente tem com Deus. Deus, ele dá a força, ele dá o potencial, dá tudo o que você precisa. E você precisa revelar. Façamos o homem, você e Deus. Nós e ele. Ok? Legal, gente. Tudo de bom. Nos vemos na próxima aula. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí